Oi pessoal, como que vocês estão? Tranquilo, graças a Deus. Estamos aqui fazendo a caminhada hoje, aqui em Estevam, onde nós estamos morando, aí resolvemos fazer um vídeo para vocês, falar um pouco com vocês, como que está sendo a vida, aqui, se está bom, se está ruim. Vocês podem ver aqui onde nós estamos caminhando. Nada mal, uma trilhazinha aqui com a nossa cidade. E amor, como que está? Está de boa, folga hoje, graças a Deus. Estevam, está de folga, eu trabalho, aí eu também estou on call, né? Se precisar de mim, eles me ligam, se tiver alguma carga lá, eles vão ligar para mim, se não, só amanhã. Como está sendo o trabalho, amor? Está de boa, agora estou de boa, já vai para os três meses, passada a experiência, né? O começo foi bem difícil, porque exige bastante de força e está bastante tempo de pé, eu estou como repositora e atendimento ao cliente. Então, é... Bem produto numa loja, né? Bem tradicional aqui do Canadá. E aí, assim, agora está tranquilo, graças a Deus, já sei. Então, fica mais agora na rotina, no dia a dia. E praticando inglês também, tá bom? Com os clientes, vem perguntar sobre as coisas, o que que tem. Então, acaba aprendendo também, né? E... E é isso, está sendo de boa. Bacana. E qual o tipo de produtos que tem na tua empresa? Então... Que você repõe nas partilheiras, né? Isso, lá. É uma loja que vende de tudo. Se chama Canadian Tire. Alguns devem conhecer aí. Canadian Tire. Sim, e tem várias sessões. Tem sessão de casa, automóveis, camping, de jardim. Então, assim, você encontra de tudo. A minha sessão é de casa. Então, airfryer, liquidificador, micro-ondas, espátulas. Tudo que você imagina de casa. Coisas para animais também, ração e tudo mais. Essa é a parte que eu fico ali repondo, não é? Quando o caminhão chega, né? Relembrando a época de descarregamento, carregamento. É verdade. Antigamente nós levávamos os produtos, agora nós estamos recebendo os produtos, né, Estevam? Isso, agora a gente recebe lá, os meninos colocam tudo lá no carrinho. Cada um do seu setor. E aí a gente vai para dentro da loja e repõe. Então, consiste nisso, né? E aí também, outros serviços de manutenção, né? De quando alguém compra e aí fica lá o buraco, aí a gente vai e repõe com as coisas que ficam lá dentro do armazém. Enfim, porque também não é toda hora que vem caminhão com mercadoria, né? Tem os dias certos. E é isso, assim, atendimento ao cliente, como eu falei, né? Então, no caso do meu setor, são produtos de casa, mas a loja vende tudo que você imagina. Até parafuso, qualquer, até, gente, tem de tudo realmente mesmo. Eu costumo falar que a loja... Tem arma para caça. Que a loja da Estevam é um Walmart, só que sem comida. É, só não tem comida. Agora, tu imagina, no Walmart, tudo que tem no Walmart, você tira a parte de comida, aí tem tudo ali. Peças de carro, óleo, coisa de camping também, né? Que tem... Tudo. Roda, pneu, vende tudo. Tem fechadura, tem tudo. Maçaneta, tudo que você imaginar. Tudo que você precisar, você vai lá. Coisa para pintura também, tintas, vende tudo. E como que está sendo o trabalho assim? Você trabalha todos os dias da semana? Como que é a sua folga? Você trabalha quantas horas por dia? Isso é uma entrevista? Sim, virou uma entrevista agora. Sim, é... Lá eles têm o schedule, né? O... Como que posso dizer? A tabela de trabalho, né? Cinco dias e duas folgas na semana. Mas pode ser aleatórios as folgas, né? Posso trabalhar três dias, como agora trabalhei. Três dias, estou folgando agora. Eu trabalho mais dois dias, aí folgo. Então, no final, são duas folgas por semana. Né? Tem vezes que cai... Eu trabalho a semana inteira e cai no final de semana a folga. Então, é... Assim, bem diverso, né? Pode ser segunda, sexta, quarta, quinta, sexta... Pode ser qualquer dia agora, né? Dia de semana, a gente está no dia de semana. Então, na semana passada foi sábado e domingo. Então, assim... Não dá pra se programar fora disso. Mas tá tranquilo também. Sim. Ah, quantas horas por dia você trabalha? São oito horas diárias. É, são oito horas. O horário é muito bom, porque você vai cedinho. Oito horas e lá pras quatro e meia, cinco horas. Quatro e meia já acabou. Mas, geralmente, aqui tudo... Todos os trabalhos, acho que umas quatro e meia já... Tá tudo acabando. Quatro e meia, cinco horas. O meu entra oito e meia, sai quatro e meia também, né? Aí, até bom que eu entro oito e meia, a Stephanie geralmente entra oito. Aí, eu levo ela pro trabalho, deixo ela lá oito horas. Aí, eu vou pro meu, entra oito e meia. Aí, eu saio do trabalho e pego ela lá no trabalho dela, entendeu? Então, assim, é caminho de casa. E o seu trabalho é longe de casa, amor? Nada, quinze minutos caminhando, gente. Quinze minutos caminhando tranquilo, de boinha, entendeu? Assim, três quadros, acho que dá, né? Não, não é que é três quadros. Duas... Só que você passa no mall, o que muda? Chega na avenida, vai duas quadras, chega na avenida, você tem que cruzar todo o shopping. Então, aquele estacionamento grandão. E aí, a loja fica meio amigável. É a última loja do mall. Então, assim, é por causa disso que demora um pouco mais. Porque é a última loja lá do estacionamento desse shopping, né? É, se fosse a primeira, ia ser mais rápido. Então, é caminho do meu trabalho também. Então, sempre dá pra levar ele, buscar. E quando não dá pra levar e buscar, ela também vai caminhando, sem nenhum problema. Exatamente. E foi fácil o mais trabalho? Foi depois de um mês. Um mês estava aqui. Um mês tentando... Um mês mandando o currículo. Não sei se é exatamente um mês. Foi um mês depois de eu estar aqui. Não lembro agora. Foi um mês. Um mês e pouco. É. Porque eu acho que foi os últimos que você mandou. Você mandou nos outras empresas primeiro. Porque ela mandou no Walmart, mandou em várias outras empresas. Só que as empresas demorou a responder. Quando respondeu, ela já estava trabalhando no Canidia Tire. E foi até legal, né? Que você mandou até no Walmart também. Mandei no Walmart. Aí eles pegaram, fez uma entrevista tudinho. Aí depois ela teve que escolher se ia pro Walmart ou se ia pro Canidia Tire. Foi mais ou menos no mesmo dia. Foi aprovada, mandaram o contrato pra assinar. Só que o que... Não é praticamente o mesmo salário, né? Sim. Mas o que diferenciou mesmo, assim, acredito que foi a distância. Na Canidia é bem mais perto. O Márcio teria que andar meio... Trinta minutos. Não é longe, gente. Mas pra agora tá tudo ok. Mas no inverno. Como que vai ser isso? Mesmo esse quinze minutos, a gente vai ter que... Planejar ir pegar um carro, né? Um carro. Outro carro. Só pra andar essas... Quinze minutos. Porque, pra quem não sabe, estamos aqui em Saskatchewan, na promessa de Saskatchewan. E é muito frio aqui, né? Então, assim... No inverno, neva, né, gente, né? Frio o Canadá todo faz. Então, mas aqui neva, né? Tem as tempestades de neve. E aí também, às vezes, não dá pra ficar caminhando muito tempo do lado de fora. Chega a dar negativo. Negativo 20. Então, é essencial, realmente, ter um carro. Por mais que a cidade seja bem pequenininha, é essencial nesse período, principalmente. Sim, sim. Isso é um pouquinho aí do trabalho da Stephanie, né? De como tá sendo o trabalho dela. O meu trabalho também tá legal, não tá ruim. A princípio, como eu falei ali, eu entro oito e meia. E saio quatro e meia da tarde. É lógico que vai depender ali do que eles precisam. Então, às vezes, eu vou quatro horas da manhã, três horas da manhã, cinco horas da manhã. Depende do que eles estão necessitando, das entregas e tudo mais. Mas se eles não me ligam, o meu horário de entrar é oito e meia da manhã. Entendeu? E geralmente eu fico mais no on-call. Sábado e domingo também eu fico no on-call, nos períodos de trabalho. Porque a princípio, a minha folga são 16 dias trabalhando e seis dias de folga. Então, assim, esses 16 dias não é 16 dias fora de casa. Eu volto pra casa todos os dias. A princípio, no começo a gente pensou que eu ia ficar fora. Porque eles falavam, eles falaram que eu ia trabalhar 16 dias e ficar seis dias em casa. Aí nós pensamos, poxa, vou ficar 16 dias longe de casa, aquela coisa toda. Nossa, calor. Só que tá calor agora, né? Só que não, rapaziada. É 16 dias trabalhando, só que todos os dias eu volto pra casa. Até hoje já tem o quê? Mais de quatro meses já que eu tô trabalhando. E eu não dormi nenhum dia fora de casa. Simplesmente, às vezes, como eu falei, a gente acorda bem cedo e volta tarde pra casa. Tarde sim, umas nove horas da noite, sete horas da noite, oito horas da noite. Mas nenhum dia eu dormi fora de casa. Eu dormi no caminhão. Então, tá legal, não tá ruim. Não viajo o Canadá todo, né? Como eu já falei nos outros vídeos. Só trabalho aqui mesmo na província de Saskatchewan. No máximo que eu fui até hoje dirigindo o caminhão, assim, da base, foi, acho que, três horas dirigindo no máximo. Não passou de três horas. Então, o mais longe que eu fui foi três horas ao norte. Porque se for ao sul, eu chego nos Estados Unidos. Então, assim, há 15 minutos, dirigindo pro sul, nós já estamos na fronteira dos Estados Unidos. Então, sempre pro norte que a gente trabalha. Então, assim, os grilos grandes, né? Nós estamos fazendo uma trilha aqui bem legal. Já chegamos aqui no final da trilha, é a primeira vez que estamos vindo pra cá. Chegamos aqui na avenida, aqui, ó. Olha como que é. Acho que por aí, bô, acho que não seria muito bom, não. Seria não voltar por aqui mesmo, não? Porque aqui nós vamos ter que andar nessa avenida até chegar em casa, lá. É, voltar bem o caminho, o que você acha? Legal? Pessoal, mudamos de ideia. Vamos por aqui mesmo, pela rodovia. Aí, 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 aí. Vamos tomar um sorvete? Só que não trouxemos carteira, não trouxemos nada. Então, assim, não tem como tomar um sorvete agora, depois, mais tarde. Agora são... Que hora que eu ia? Tem que apertar. Agora são 12h40. 12h40 da tarde. Tá bacana. Então, é o que eu tava falando. Então, é isso, sabe? Assim, eu não dirijo pra muito longe. Volto todo dia pra casa. Tá tranquilo o trabalho. Tá de boa. E esse vídeo mesmo, eu queria falar um pouco aí do trabalho da Stephanie, sabe? Porque eu falei pro pessoal aqui, pô, a gente vai falar um pouco do trabalho da Stephanie. Que ela começou a trabalhar e eu fiquei de fazer um vídeo aí pra vocês. Então, já tem um tempinho já que ela tá trabalhando. Já tem mais de três meses, né? É, tem três meses. Tem três meses já que ela tá trabalhando. Tá gostando do trabalho. No começo foi difícil, mas... Já acostumou. Tá bom, tá ruim não. É bom porque agora eu me exercito. É verdade. Então, assim, o trabalho faz parte do dia a dia de exercício. Tá bom. Aí você deve tomar leu todo dia pra quem acompanha ela aí no... Nas redes sociais. Nas redes sociais, no Instagram. Todo dia. Não para não, fielminha tá, entendeu? Eu tô tentando acompanhar, mas eu trabalho bastante, então... Ah, desculpa. Ah, desculpinha. Eu trabalho também. Só aqui à frente do apartamento que nós mostramos pra vocês. Ali é o SDI, que eu já mostrei no vídeo passado. Onde que você vem pra tirar carteira, transferir o documento do carro e tudo mais. Aqui tem um Boston Pizza. Já viemos aqui já, entendeu? Já comemos aqui. Bem legal a comida. Restaurante. Restaurante, né? Tem de tudo aí. E aqui é a cidadezinha, o movimento. Aqui é quase no centro da cidade. Pra ir no centro da cidade, você vira aqui e vai reto. Coisa de um minuto, você tá no centro da cidade. Então, assim, a cidade tranquila, não tem muito trânsito. Aqui é a frente aqui do Boston Pizza. Bem grande, bonito lá dentro até. Ali na frente, naquele prédio ali, nós já fomos lá. Ali é um boliche. Jogamos boliche bem ali, bem legal. Bem legal mesmo. Viemos com nossos amigos aí brasileiros que moram aqui. Esse é o movimento aí das duas horas da tarde, três horas da tarde. Ali tem um 7-Eleven. Ali tem um Dollar Tree. Nunca fomos naquele Dollar Tree aí. Até no momento. Porque tem um Dollarama mais pra frente. Que é tipo 1,99. É, como se fosse 1,99. Pessoal, resolvemos mudar a rota. Chegamos aqui num parquinho. De criança, bem legal. Não tem ninguém por agora. É a caixa d'água da cidade ali. Sim, provavelmente aqui ia sair água. Acho que pisa ali, amor, pra ver se sai água. Eu acho que vai sair. Vai, pisa aí. Eu acho que tem que ligar. Acho que é de sensor, não? Pode ir, moço. Tá calor. Ah, podia sair água. Ali é a caixa d'água. Ali é a caixa d'água de Estevan. Ah, na cidade. Onde que estamos morando, pessoal? Aqui tá chegando agora aí. É aqui que a gente mora. Reserva de água da cidade aí, ó. Bem legal. Você quer ficar onde? Sentar aqui ou sentar ali? Tem um lugarzinho de piquenique bem ali. Provavelmente tem que ligar em algum lugar, baby. Tem que ligar. Aqui, ó. Vamos sentar aqui um pouco. Olha que legal, pessoal. Vem cá, né? Pessoal, acabamos de sentar aqui. Como que tá, amor? Cidade? Tá gostando? Do aqui de Estevam? Tranquila, gente. Tranquila. Cidadezinha do interior. Super sossegada. Paz, né? Tranquila. Bem tranquila. Nós caminhamos ali, sabe? Assim. Aí Estevam falou, é isso que eu quero da minha vida. Tranquila. Fiquei assim, pensando na... A gente gosta, claro, de ter mais opções, cidade grande e tudo mais. Só que assim, nesse momento, pelo menos ali na caminhada, né? A gente tem um ar pra respirar, cheio de árvores, sabe? Não ter trânsito, barulho. Fazer andar no meio da rua. De cozina, poluição, entendeu? Então assim, faz diferença. É verdade. Bem, bem tranquilo. Então, pra quem não sabe, aqui não tem Uber, não tem ônibus coletivo. Aqui tem alguns táxis. Que você tem que pegar o número, né? É, tem que ligar. Ligar, é. No carro tem um número, aí você pega o número ali, aí você tem que ligar pra ele e marcar. A Estevam já usou de uma vez. Já usei. Cara. Cara, né? Eu nunca usei, não. É porque eu tava trabalhando, e eu precisava usar. Mas assim, a cidade é bem tranquila, cara. Bem tranquila. Mas assim, é caso de se for necessário. Porque todo mundo tem carro, né? Tem que ter carro. E outra coisa, aqui tem tudo, gente. O importante é que tem tudo. E tipo, você precisa ir no banco. Aqui tem, você precisa ir no supermercado. Tem quatro, quatro. É, tem todos os quatro bancos aqui. Tem Walmart, tem outros, três supermercados bem grandes, que é o... Sobei? Sobei, que fala? Sobei. Tem o Coop, e tem aquele do cantinho lá que nós comprou, no frio. Coração no frio. Nós achamos até coraçãozinho. Coração de galinha, né? Fígado também. Fígado, né? Fígado também. Fígado, né? Bem, bem legal. Tem que comprar com o mesmo farinha. Nossa, que delícia. Foi muito bom. Então, assim, tem de tudo aqui, cara. Isso que é bom. Uma cidade pequena, tranquila, bem receptiva. Teve isso tempo atrás, dois dias atrás, três dias atrás, nós estávamos fazendo essa mesma rota que a gente fez, só que pro outro lado. Aí nós estávamos caminhando, assim, na pista, aí veio um casal. aí parou, tipo, oi, tudo bem? Como vocês estão? De onde vocês estão? Vocês chegam agora? E tudo mais. É, porque cidade pequena, né, gente? O pessoal já quer conhecer todo mundo. Alguém diferente aqui e tal. Aí quando viu a gente, eu falei, esse pessoal não é daqui, então... Apesar que a cidade não é tão pequena assim, mas o pessoal já está acostumado, né? Enfim, bem receptivo mesmo. Um casal bem legal, entendeu? Assim, aí começou a conversar com a gente, o cara morou na Argentina? Não, no Paraguai. No Paraguai, fala português, aí começou a falar português com nós. Também, entendeu? Assim, bem legal, bem legal. E engraçado que o nome dele é... Seu tio? Tipo, o mesmo nome do teu tio? Não, o nome dele é... O nome dela é Tânia, que era o nome da minha mãe, né, já falecida. E o dele é Ivan, que é o melhor amigo da minha mãe. Sim, sim. Então, assim, nunca eu vou esquecer o nome dele. Foi legal. Então, assim, é bem legal. A Steph também, como nós falamos, mas no começo do vídeo, ela trabalha no Canidia Thai, então ela faz muita amizade ali dentro. Então o pessoal passa na rua, já sabe que ela é do Canidia Thai, já sabe onde ela trabalha, já sabe, já conversa. Teve um pessoal também que chamou a gente, chamou ela, né, pra ir na casa deles, almoçar e tudo mais. Aí chamam, pra nós ir lá, né, fazer amizade. Perguntou, ah, vocês são de onde? O que vocês estão fazendo? Porque... Sempre perguntam, por que que nós viemos pra cá? Aí eu falo, não, estamos trabalhando aqui, né? Mas é bem legal, rapaziada. A cidade é bem legal, estamos gostando. Vamos ver aí agora o inverno. Apesar que o Canadá todo neva, então, acho que não vai ser muito diferente. Apesar que o pessoal fala que Saskatchewan tem a faminha de ser mais frio do que os outros lugares, mas eu vou falar pra vocês aí como que é, se é ou se não é, se dá pra viver. Nada diferente, né, gente, que a gente já pegou lá nos Estados Unidos. É verdade. De menos 15, neve, vocês, né, que acompanham a gente, já viu a gente de caminhão na neve. Então, vamos lá, agora andando. Mas, claro, a gente vai ficar o tempo todo na rua. É verdade. É de um lugar pro outro e volta pra casa e assim vai. Então, vamos ver, a gente vai deixar aqui pra vocês também a cobertura dessa temporada de neve, mas por enquanto a gente aproveita que tá sozinha, tá calor. E é isso. É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Tamo junto. E até a próxima. Valeu!